Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do lançou para onde e eu já coloquei aqui a galera aqui para tirar o a parte superior aqui do desse asteroide aqui que a gente vai dar uma trabalhada nesse asteroide aqui né vamos ficar por aqui mesmo tá então para ficar por aqui a primeira coisa que eu preciso de fato aqui é tomar cuidado aqui com a parte do bem-estar dos meus duplicantes apesar de que como da maneira que eles estão indo agora eles não vão ter nenhum problema aparentemente né só que eles não tem onde dormir e isso aí vai vai acabar me atrapalhando porque eles vão tomar debuff de agilidade não vai fazer tanta diferença mas o problema é esse eles não tem um lugar para ir dormir eles acabam dormindo no chão né quando ficam exaustos e isso aí é um problema então vamos providenciar aqui pelo menos nossas três caminhas né padrãozinho então vamos lá eu trouxe plástico né Marcelo você não trouxe plástico Marcelo parabéns então vai cama normal mesmo cama normal só para eles terem onde dormir uma duas três caminha normal e a parte do oxigênio eu tava pensando é o Lucas não tem problema mesmo eu tava pensando na parte do oxigênio e trazer o oxigênio para cá já pronto não tem porque eu fabricar aqui o oxigênio né eu já tenho oxigênio suficiente lá na base principal então acho que eu vou pegar para esse lado aí né eu faço aqui um uma área aqui de recebimento de material aqui aqui nessa área aqui mesmo pode ser deixa eu ver aqui ó um abridor de pacote né padrão um farol certo e o coletor né o ideal é que o coletor fique né em cima assim ó esse é o ideal é e aí se ele quebrar a gente troca tá isso aqui é só para gente né posso usar até dois abridor que aí vai ser mais rápido a situação e aí eu acho que eu faço aqui dentro aqui ó peraí eu tenho que tomar cuidado com isso aqui porque eu tava pretendendo trazer o oxigênio para cá eu acho que eu vou fazer diferente isso aqui ó eu acho que eu não vou colocar automático não acho que eu vou fazer diferente vou fazer assim ó eu vou colocar deixa eu pensar o abridor de pacote lá dentro e aí o duplicante abre o pacote leva o pacote lá para dentro aí vai ficar 200 kg 200 e 200 kg eu tenho que começar já trazer o oxigênio para cá vamos aí pronto agora tem uma caminha ali perfeito então ainda eu tenho que lidar primeiro com a situação do oxigênio tá é a primeira coisa que é o mais importante para gente lidar aqui vamos ver eu tenho oxigênio muito oxigênio líquido né que eu trago daqui ó eu tô trazendo daqui tá então o que que eu vou fazer eu vou puxar esse cano aqui ainda trazendo oxigênio líquido e ele vai subir tá nós vamos levar ele lá para cima só que tem um problema aqui que essa situação é na verdade tá errado marcelo ele entra aqui ó e aí cancela cancela é esse cara aqui que atira vamos inverter como é que eu faço agora esse cano aqui limpa esse cano se eu botar para limpar esse cano aqui ó subir 10 rapidinho eles limpo ó aqui ó e aí eu vou usar essa entrada aqui aqui que é a mesma que passa aqui ó achei achei o ponto é aqui ó assim tá eu vou dar uma puxada para cá só não posso construir agora isso aqui né tem que ser a última coisa que eu vou construir aí ele vai entrar por aqui vai subir aqui aqui conecta aqui esse cano que vem lá de baixo ele está conectado em alguma coisa não já tá desligado já de tudo então não tem problema e a gente vai levar para lá oxigênio oxigênio líquido exatamente isso só que fora oxigênio líquido eu vou fazer o seguinte então eu vou mandar para lá um pouco de não é recurso raro é material fabricado né mandar um pouco de isolante para lá tem um plano como é que está a situação aqui tem água aqui deve tá no água não é problema não vou fabricar lá o oxigênio lá aí ó tá limpando o cano aqui exatamente que eu que eu preciso e aí vamos plugar esse cara aqui certo o marcelo não que esse cano tá grudado aqui que é isso alô dei please aqui não dei não é aqui ó pronto é acabou indo para lá essa água aí mas não tem problema vai juntar tudo nos pacote vai embora vai dar um pacote já ali ó e ainda vamos limpar e mandar para lá trabalho viu essa porcaria dessa sementinha ó pacote atrás do outro beleza e aí tudo certo tudo certo agora sim eu construo aqui para começar a enviar para lá pacotes de oxigênio e eu coloquei isolante aqui isolante estão vindo trazer ou já levaram estão indo levar aí vou voltar ao plano original lá estou levando isolante para lá eu vou fazer o seguinte aqui ó eu cancelei aqui mas eu vou fazer de novo dois abridor de o pacote o farol-alvo e a logística fazer de novo e aí vou fechar aqui assim aqui eu vou colocar uma porta porque eu vou passar direto para cá banheiro ele já tem lá dentro não me preocupar eu ponho energia para tudo isso aqui radiação aqui é bruta né vai então tomando essa paulada de radiação aí porque eles estão fazendo aqui essa parte superior né aí essa área aqui dentro aqui eu vou ter aqui dentro que duas bombas e só é isso e as parede de fundo é claro né para não não usar o esquema porque só o único líquido que vai sair daqui vai ser o oxigênio líquido não aqui não vai aí boa e a saída desses dois cara aqui vai pingar aqui que vai ser o oxigênio líquido que a gente vai usar assim que chegar o isolante né tem que ser isolante não tem jeito que não vai quebrar no cano assim que começar a sair vai quebrar dentro do cano então tem que esperar o isolante chegar e eu gastaria menos isolante se eu colocasse um para cada né tirar essa bomba daqui ó e essa daqui também e aí eu construiria mais uma fiada aqui para colocar uma saída de líquido para cada um gastaria menos recurso 4 8 12 16 né 1600 kg aqui de isolante não 2400 kg de isolante vai aqui bastante grama gasosa hein caramba bicho dá até para plantar mesmo e aí por falar em plantar né enquanto eles vão construir nessa bagaça aqui vou fechar dois blocos de altura aqui colocar minha bombinha minhas duas bombas aqui aqui uma aqui uma aqui a tubulação que vai entrar aqui certo com isso a gente resolve o problema do oxigênio fácil fácil caiu um pacote aqui já isolante já caiu outro tem que fazer logo essa parte aqui ó para os pacotes parar de passar direto que o farol já tá ligado então os pacotes vão cair nessa área aqui ó já tem coisa aqui dentro isolante e água tá lá os pacotes passando direto mais isolante eu já liguei o cano lá que tá trazendo oxigênio isolante vou ligar já o do oxigênio em tá na hora aqui ó essa ponte aqui vai levar oxigênio para lá bimba essa é a ideia geladinho tudo certo tá tudo em casa os pacotes agora bem direcionados esse alto coletor ele vai acabar super aquecendo né pronto aí vai armazenando já ali ó aí o isolante eu já posso tirar já na verdade né o isolante não vai se não sai por aqui então posso colocar o isolante já passar aí por exemplo para cá saída de transporte bimba certo vamos priorizar essa área e essa área aqui beleza enquanto eles vão construir isso aí tem bastante coisa para fazer ali né eu tenho um suprimento infinito aí de rádio-raio né rádio-raio não é problema no jogo atualmente é eu vou fazer um esquema aqui que é o seguinte eu vou transferir esta plantação de alface para cá tá eu tô de saco cheio já vou transferir a plantação para cá para este ponto aqui tá então vamos iniciar essa pegada aqui agora deixa eu colocar só estação de lançamento aqui que eu já enrolei demais para pôr esta estação aqui né de ferro tem muito ferro e onde eu posso carregar ela pode ser nesse fio aqui mesmo não tem problema não assim aí os duplicantes vão ter acesso a essa área aqui só pode deixar essa área de baixo aqui livre eu vou fazer assim ó posso fazer tudo de aço agora né tô boneco fazer quatro de altura cinco de altura vai acredito que isso aqui seja o suficiente né e aí eu coloco bloquinho aqui um bloquinho aqui um bloquinho aqui e um bloquinho aqui aí os duplicantes vão ter acesso a essa área aqui para poder dar aquela trabalhada é aí essa água que tá aqui é água salgada 94 graus 94 graus é muito é muito quente eu preciso essa água tá muito quente para poder utilizar ela no alface o alface só vai até 65 né aqui a temperatura mantém porque tá dentro da base né eu tenho que dar uma uma segurada nessa temperatura aqui o jeito mais fácil de eu manter essa temperatura aqui seria com utilizando a talvez o resfriador aquático da cozinha tá longe né não sei que eu puxasse para cá ó a plantação mas aí ele esfria é demais a besteira esse petróleo aqui tá 57 graus daria para fazer um grupo com esse petróleo aqui daí é para manter bastante tempo colocar um reservatório de líquido aqui ó e faria o loop uns dois reservatórios de líquido na verdade 10 toneladas cabe bastante petróleo fazer ela tem 26 toneladas de óbio agora fazer de óbio e óbio e aí essa água aqui ó né que ela tá descendo ali água salgada quente ela vai subir por aqui então ó sobe aqui sobe aqui e sobe aqui e aqui eu finalizo com uma saída de líquido né para fazer atmosfera ali ó e colocar plano de fundo fazer bastante coisa esse episódio em parede de fundo ali beleza tem dois vomitando já por radiação lá como é que tá as pílulas aqui o lucas ele não dá conta de fazer pílulas sozinho para essa base aqui teria que mandar para lá o que carvão né não tem carvão lá pílula básica de radiação ela ajuda bastante eles estão se eles não tiver estressando não tem problema é tá estressando setenta por cento caso de trazer sujo o tempo todo dentro da cápsula deve estar um inferno né é imaginei tá mas primeiro eu tenho que cuidar da parte do vamos trazer para cá então quanto eu tenho já aqui vixe tem seis toneladas de isolante já Marcelo tá maluco tá tá sobrando vou mandar para lá um carvãozinho tem bastante carvão minério consumível aqui ó carvão manda para lá o Eider tá vindo trazer e aí eu fabrico lá minha minhas pílulas vai ajudar lá eles lá por mais por enquanto sobre tem uma botica já aqui ó né fazer uma estação de traje de chumbo aqui resolveria isso né não precisaria trazer carvão para cá traje de chumbo eu já tenho era só fazer as estações coisas teria que trocar a parte de dentro da base é um saco né também porque é muito grande a estação de chumbo tá bom colocar a botica aqui e aí algum deles vai fabricar e aí agora com os canos de isolante na mão nossa eu trouxe oito toneladas de isolante para cá eu faço aqui ó deixo separadinho assim ó depois eu só plugo tá eles vão terminar essa parte aqui tem três já de radiação já aqui ó com doença de radiação a parte boa é que quando eles vomitam eles perdem a radiação acumulada né mas se ficar muito tempo é pode ser um problema mesmo tá tá muito tempo pode pode zoar aí o esquema e olha já já na mesmo aqui ó ela já tá com 300 rad acumulado já aqui perigo 300 rad já é bastante já tá colocar a pilulazinha antirradiação aqui ó carvãozinho faz 99 quem é que pode fazer aqui nesse asteroide temos jana ó todos estão com a moral ok ó problema aqui não é moral tá então a jana escava né vai ser o balardinho balardinho vai fabricar aí o medicamento só preciso de pelo menos um aqui de medicamento para ele aqui ó preparo de medicamento pimba assim que chegar ali inicie o processo esperar para eles terminar aqui essa área né eles traduziram já a cutia ficou como cutia fofa eu falei para vocês mano não ia não ia fugir muito disso cutia fofa chance de botar ovo de cutia fofa tudo baixo né tá todo mundo baixo 54% esse aqui tá esse aqui já tá mais alto do que da cutia normal perfeito beleza estamos encaminhando aí a minha maior preocupação não é com as criaturas tá minha maior preocupação é realmente com as plantas tá por isso que eu dei uma parada ali nos caranguejos mas eu acho que eu já poderia até fazer isso aqui ó é caranguejo cascudo máximo não coloca cinco aqui copia e coloca aqui aqui vamos laçar os cascudo e aí eles já começam lá a trocar lá se esse pouco aqui e laço um pouco aqui perfeito e eles levam lá para baixo já assim que eles quiserem né você tem pressa não eu acho que o alto coletor é uma estrutura que não deveria não deveria gerar calor próprio tudo bem ter temperatura uma estrutura sobre aquecimento né para não poder socar em qualquer lugar né mas eu acho que ela não deveria realmente gerar calor próprio porque ela é uma estrutura multiuso né ela usar ela no vácuo é meio que né automaticamente você putz eu vou ter que ter esse cara aqui em algum lugar para fazer entrega automática e aí quando você dá essa característica para ele de gerar e ele não gera pouco calor não tá é dois mil duas mil unidades ele gera por segundo então ele aquece relativamente rápido aí ainda por cima e talvez dá uma nerfada nesse calor dele aí diminuir para 500 unidades já seria interessante já mas ok né chegou um carvãozinho já chegou chegou o carvão pode começar a fabricar assim que cair aí ó já mete bronca a pílula de radiação ela dobra tá o o rate aí de de anulação de radiação é que também eu tô trabalhando nessa área superior aqui o tempo todo né já já vai aí vai dar uma diminuída já nisso aí quando eu começar a trabalhar na parte inferior ali da da base que eu vou ter que fechar aqui inclusive eu tenho que mandar um pouco de vidro para cá mais né acho que eu não vou ter vidro suficiente para fechar aqui apesar que também não preciso fechar tudo com vidro né eu só preciso fechar a área onde eu quero que bata o sol né então eu posso fechar tudo realmente com blocos né e abrir só onde eu quero que o sol através por exemplo aqui ó aqui né eu não preciso fechar tudo com vidro aqui por exemplo já poderia já fazer ó aqui ó poderia trocar esses dois blocos aqui para bloco de janela aqui 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 também ó já posso trocar aqui também ó já posso trocar e mais essa essa área aqui provavelmente essa parte aqui ó inteira essa parte aqui provavelmente inteira né essa parte aqui vai ser interessante nossa olha aqui fecha aqui eu tenho vidro para cacete também né mano tô me guelando aí mas a realidade é que eu tenho muito vida aqui eu não vou fechar assim não que eu vou gastar mais material para fechar aqui eu vou ir fechando aqui conforme for abrindo aqui ó acho que eu vou fazer essa semente muito rápido aqui tá eu tô tô fazendo muita coisa aqui à toa eu acho tá bom chega de pílula tem quantas aí tem duas quanto de carvão chegou quatro toneladas tá bom também né de carvão chega tô construindo os reservatórios tão beleza vamos já puxar um petróleo para cá que ele vai fazer o loopzinho né petróleo tá 58 graus trocou temperatura com cano é aquele tá um pouco mais frio de água mas não tem problema não eu tenho inclusive até essa própria água aqui né do que passa aqui eu poderia até usar ela também ela tá 16 graus se eu tirar essa água do sistema para falar a verdade é até bom que aí eu deleto lá um monte de dióxido de carbono mas vamos usar o petróleo mesmo aqui que ele tá tá interessante aqui para mim né 10 toneladinhas de petróleo girando aqui já resolve o meu problema eu tenho um objetivo eu tô gente eu tô praticamente a dois mil ciclos esperando a semente do alface tá base basicamente é isso tá estou a dois mil ciclos esperando essa semente porque não sei se vocês lembram mas eu comecei a plantar alface no episódio 2 da série esse aqui é o episódio que 90 esse episódio é de 90 mano fertilização mas eu tenho barrela né tem eu tenho só eles não estão entregando só que estão cheio de tarefa aí mas já já alguém entrega ó finalizou aqui em fechou aqui ó fecha aqui fecha aqui aqui eu vou fazer uma decidinha aqui que eu tenho que analisar esses objetos aqui ó uma torneira e um raio-x uma pia pronto removi os dois e já colocar o analisador aqui ó e acho que aqui a gente finaliza a arqueologia cósmica tá aqui acho que já vai finalizar arqueologia cósmica não observada quanto de oxigênio já tem aqui nada nesse aqui nesse aqui 517 quilos é não é o suficiente não né o suficiente não a 20 graus não para de chegar pacote interplanetário um atrás do outro bom aparentemente eles pararam de vomitar da radiação deixa eu ver se tá diminuindo aqui a radiação tá diminuindo 131 boa deu certo aí pelo menos eles pararam de sujar o traje né que já evita aí essa situação aí do do estresse né cumulativo que eles não tô com problema nenhum de moral agora vamos lá dentro vamos secar o chão já que eles pararam de vomitar não tem gente vomitando ainda mais um ainda vamos ver eu tô atualmente aqui com 564 kg de oxigênio nenhuma e na outra é que só tá carregando uma lá não agora tá carregando as duas carvão 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 cadê aquele isolante todo que eu trouxe até aqui ainda já tá tudo fechado eu posso conectar já a saída de líquido aqui é ele tá a 20 graus ele já que droguem ele já tá chegando quente aqui o oxigênio mano não adianta ele vai quebrar não importa se o cano é de isolante que o oxigênio ele tá líquido ainda e ele tá mostrando aqui como oxigênio líquido aqui ó e agora acho que se eu desconstruir esse cara aqui eu acho que isso vira uma garrafa de oxigênio mas eu não tenho certeza se vai funcionar da maneira que eu tô imaginando se eu desconstruir se vai ficar engarrafado porque não vai não vai vai virar gás na hora eu vou tentar desmontar aqui ó eu preciso de gerar esse oxigênio aí pelo menos eu vou tentar desmontar aqui e desmontar esse cara aqui acho que acho que as coisas vão cair aqui aqui no meio tem 1300 kg aqui de oxigênio é não dá certo porque ele já chega aqui já é muito quente né então eu tinha que trazer para cá era o gás mesmo cancela aqui o oxigênio eu vou tirar a ponte lá tira ponte desmonta parou tem que trazer o gás mesmo trouxer o gás é sucesso tá inclusive tá até aqui já o gás limba entra o gás aqui vai vamos mandar para lá fazer esse negócio funcionar mirei numa coisa acertei outra continua ainda com problema de radiação ainda acho que acabou as pílulas né tá vamos tentar pelo menos jogar essa garrafa lá para dentro e ver se a gente consegue controlar a explosão dela vamos ver se vai dar certo vamos ver vai ter que cair nossa mas explodiu bonito em perdi todo o oxigênio só isso só que aconteceu aqui 12 kg de oxigênio que miséria tá lá e é bom que esfriou aqui em volta aqui né é mas não deu certo não não era essa minha ideia não tá num não passou nem perto do que eu queria eu esqueci completamente que o oxigênio ele já ia estar numa situação de 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 temperatura já errada já e aí a gente liga essa saída de gás aqui já direto nesses dois caras aqui ó e cancela já liga aqui assim ó trazer oxigênio para cá é pelo menos deu para nossa eu perdi muito oxigênio aqui mas muito é muito oxigênio ó esse oxigênio que vem para cá para cima aqui por enquanto eu vou cortar as linhas dele porque a gente tá sem essa necessidade aqui deixa todo o restante aqui ó todo o que o residual daqui desse ponto aqui passar né puxando ali um pouco de oxigênio às vezes porque não tô entendendo tá tá carregando os trajes beleza aqui tá certo aqui tem que carregar mesmo e aqui o que sobrar manda para lá ela tem dois tipos de oxigênio agora lá ó 115 kg de um e 8 kg do outro só que eu acho que esse aqui 115.9 é o gás ó 117 118 beleza vai ser assim então mandar os pacotes de oxigênio se eu parar de perder material aqui né passar um bloquinho aqui ó tem quanto aqui e tirar esse cara aqui na verdade o arloque já tá feito aqui é aqui ó aqui ó já tem um arloque feito aqui ó 38 gramas de cloro dá para confiar ó esse aqui tá crescendo muito escuro muito escuro mas esse aqui já funcionou olha já não como ela vai lá vai a tranquilidade de quem sabe o que tá fazendo ó terminando o raio-x muito bom hein Jana tá de parabéns manda o próximo artefato aí que eu acho que já é para completar o eu mandei o Gabriel fabricar mais pílulas aqui né mandei acumular ali mais algumas pílulas ó ela tá fazendo já ali a pia agora vai Jana termina essa conquista já tinha que ser a Jana né rapaz e não é que a Jana terminou mesmo a conquista diretriz concluída arqueologia cósmica eu me pegou de surpresa aqui também viu é mas pelo menos dá uma travadinha aqui na tela aqui a gente pode observar né a cutscene que eu já mostrei há muito tempo atrás logo quando saiu né e na época era tava meio bugado para fazer essa conquista aqui porque podia ser que você não conseguia na época né podia ser que não vinha os artefatos todos mas agora não tem mais como isso acontecer né os desenvolvedores fizeram a gambiarra para que você sempre consiga fazer essa conquista vamos lá vamos observar aqui ó né a diretriz bora tudo detonado o os asteroides né tudo larguei para trás de qualquer jeito ele tá mostrando onde tá cada um do parece que cada um das das relíquias ó tá vendo onde elas estão ó ele vai mostrando uma por uma aí é muito bom ó o chapéuzinho quem tá com esse esse chapéu acho que é o pedro muito né muito fraquinha a cutscene muito fraquinha mas tá aí ó para quem não tinha visto ainda essa é a diretriz primária e da arqueologia cósmica ao explorar esse canto do universo nós encontramos e montamos uma coleção de artefatos de outra civilização estudar esses artefatos pode nos dar uma maior compreensão de quem somos e de onde viemos somente aprendendo sobre o passado poderemos construir um futuro mais brilhante onde aprenderemos com os erros de nossos predecessores aí deixa uma mensagem ainda aí né vamos continuar e o jogo continua normal tá e o jogo continua normal arqueologia cósmica concluída beleza falta mais duas perfeito bora solta pausa e vai bora que já era acabou não preciso mais analisar objeto nenhum show de bola já tô fazendo aqui já todo foco nas nas sementes em foco nas sementes agora até o final do da série agora não tem mais pinote eu preciso abrir essa área aqui ó chegar até ali ó preciso abrir essa área aqui preciso abrir essa área aqui que eu tô perdendo o cloro aqui ó não tá não tem atmosfera suficiente para as gramas crescerem ó essas duas aqui já estão crescendo tá vindo já algum pacote de oxigênio deve estar aqui ó oxigênio 192 kg lembrando que cada duplicante consome 60 kg de oxigênio por ciclo né então cada pacote de 200 kg aí garante garante mais um ciclo aí né para três duplicantes e sobra 20 kg né basicamente é isso cada pacote 200 kg garante mais um ciclo de oxigênio ó aqui já tá cheio já os dois reservatórios ficou ali com 24 graus ali o petróleo e esse aqui ficou com 19 graus tá vai vai dar para dar uma uma aliviada aí na temperatura né então para aliviar essa temperatura vão passar aqui os canos radiadores de putz de nióbio tô tô assim pior que tô né tô um nojo quando o radiador de nióbio pode ser até aqui mesmo não tem problema e aí volta como cano normal mesmo ele vem por aqui um desce né e um sobe esse aqui é o que sobe vai ser assim ó esse cano aqui não vai existir aí vai ser assim aqui também vai ter players e aí um vai outro volta é isso é para esses pacotes serem contados né serem divididos na verdade contados não eu preciso fazer isso aqui ó né para que ele seja intercalados a palavra essa né para que os pacotes sejam intercalados eu tenho que fazer assim ó já começou a subir a água quente ela vai adentrar aqui e aqui a gente já vai plantar quero ver agora se não vai nascer essa porcaria dessa semente eu tenho 1.333 sementes de alface pronto já começou a chegar já água ali ó tá 46 graus já 47 48 vai subir tá porque o água que tá subindo aqui ela tá subindo a 94 graus já tá bom já é é só uma atmosferazinha só de água salgada já posso tirar já aqui essa saída de líquido e planta mais um pronto morrendo de fome balardinho ou bargem desculpa esqueci de você aí mano fabricando as pílulas beleza 11 pílulas 3 6 9 2 dá para mais quatro ciclos tá bom ó o ketchup já se curou já ó 56 rádio só ketchup tá curado foi lá e comeu mais uma só que eu falei e tá sem animação de comer a pílula aqui tá faltando atmosfera tá faltando atmosfera aqui abrir aqui ó para esse cloro começar a espalhar essa área aqui eu vou abrir inteira então seria interessante já passar uma escadinha aqui para que eu possa fazer isso aqui ó mas muito bom aqui também né tem que abrir ó aqui são meios de fortuna tá para quem não lembra é isso aqui tá em vez de eu me matar tentando centralizar toda a produção lá no asteroide principal né a gente aproveita o que já tem aqui né disponível nesse asteroide e faz por aqui mesmo o que tem que ser feito já deve ter já deve tá chegando aqui oxigênio é perfeito ó aí ó tá resolvido não vou ter problema com oxigênio mais tá tudo certo e aqui agora é só esperar pela tá com a colheita não não tava vou ativar a colheita assim ó ativar a colheita muito bom eu tirar aqui ó para se conseguir acessar lá embaixo né aí muito bom volta lá no alface certo já estão plantando vou colocar aqui ó como é que tá a coleta lá duas que tinha esquecido do cloro esqueci completamente cadê aqui ó já acabou eu consegui pegar 5 toneladas das 27 que eu achei que eu ia trazer eu achei que ia trazer 13 na verdade né mas tá bom é a broca acabou tá a broca só conseguiu pegar isso aí mesmo vamos mudar e voltar para casa muito bom 5 toneladas de cloro líquido já vai ser o suficiente para a gente conseguir gerar a semente da da vinha né e o a grama gasosa a gente vai ficar por lá mesmo não vou ó a vinha aqui ó a gente vai trazer esse cloro para cá só tá crescendo uma aqui deixa eu trazer o restante do cloro para cá que tá acumulando cloro aqui ó eu vou construir duas bombas aqui uma aqui e uma aqui ó e aí eu vou usar essa tubulação aqui mesmo ó opa fiz caquinha aqui aí vou usar essa tubulação aqui mesmo aqui e aí vai descer essa tubulação eu inverto só tem cloro já aqui armazenado nesse tubo aqui é ele mesmo só tirar essa ponte desmonta ela que ela vai inverter aí ela vai virar para cá junto com esse e aí aqui esse cloro ele vai vir para cá vou soltar ele aqui que aqui daqui ele não sai aqui ó daqui ele não sai né tá travado aqui tem dióxido de carbono embaixo e aqui tem um um airlock aqui que simplesmente aconteceu né e aí a gente garante a vinha de saleiro certo já começou a entregar a barrela ali ó vamos trazer barrela para cá é talvez eu tire um alface aqui do meio do caminho para eu poder automatizar essa entrega de barrela aqui ó né que não fica muito chato ó vamos colocar aqui ó eita fiz cagada em peraí esse cara aqui sai não posso pôr a barrela aqui porque não vai vai vazar tudo aí desmonta esse aqui e aí pô um aqui e aí ele vai ter a logística né o alto coletor que vai ficar em pé ele vai pegar dali para cá então vai um aqui e aí iria outro aqui então é um aqui um dois três quatro um aqui falta um cano só estou indo construir agora o trabalho com cano radiador de nióbio da licença da licença aí boa aí começa o giro aqui ó tá lá aí conta um pacote de cada limba 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 eu deveria ter feito isso também aqui né para entregar um pacote de cada de e volta aqui para intercalar não vai entrar todo o material primeiro nesse aqui e depois vai entrar nesse aqui quando esse aqui tiver cheio mas acho que assim também funciona e aí o petróleo começa a trocar temperatura aqui e aí baixa de novo uma temperatura adequada ali enquanto entra uma água quente aqui ó perfeito aí aqui é um dois três quatro e eu precisaria de mais um coletor lá no canto né tá bom vai a valentina ela fez uma bagunça porque não faz nem sentido ela ter feito uma bagunça porque ela tem tudo aqui que ela precisa tem tudo tem água tem tudo como é que ela sozinha como é que ela sozinha dentro do foguete fez uma bagunça explica valentina você está sozinha dentro do foguete tem água tem comida 160 mil calorias tem tudo só não tem vergonha né eu tirar o traje agora acho que vai dar ruim contém de oxigênio aqui dentro quatro quilos vou ter que tirar o traje daqui atrás dela tá sujo agora dizer equipa e equipe esse aqui ó vamos ver aqui para o traje normal aí vai e seca o chão tá pronto valentina me faz passar vergonha agora aqui é só uma questão de pressão né tá mas a pressão mínima é 150 gramas aqui a pressão está em 5 gramas tá preciso de mais pressão mesmo deixa aumentar essa pressão o tanto de grama aqui embaixo aí uma uma planta que não deveria precisar de pressão né poderia crescer no vácuo aí igual a pimenta coquinho era né pimenta coquinho ela crescia no vácuo mas aí eles tiraram removeram essa característica dela voltando de boi gasoso já tô arrastando aqui já a parte superior aqui porque a gente vai né a grama gasosa ela tem três de altura né é isso mesmo tem que colocar aqui ó colocar o teto aqui nessa altura dessa forma aqui eu escavar e não aqui tem grama grama deixa eu apertar o y aqui que é melhor né tá tá vendo tem grama nesses três aqui ó então não adianta nada aí esses aqui debaixo aqui sim esses daqui daria para né colocar os raios solares ali também mas eu acho que não vai precisar não acho que aqui a gente se dá bem né eu só tenho que matar os boi gasoso que eles não vão ficar comendo a planta aqui né mandar para o espaço esses boi gasoso aqui é aqui vai até aqui ó limba abre aqui aí eles vão entrar até aqui ali vai deixar esse aqui vai usar o lá de baixo perfeito vai bater luz em todos esses caras aqui ok tudo certo e aqui eu tenho que iniciar abertura aqui mas eu vou abrir por cima lá né vou abrir aqui assim ó aqui e aqui quatro quatro de altura vem até aqui só pronto tira aqui que aí fica mais fácil de eles cavarem a parte superior aí você tem acesso a essa área aqui beleza vamos finalizar por aqui a gente continua no próximo episódio até lá já abriram tudo isso aqui valeu e falou e aí oi 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 e aí e aí e aí e aí